O Natal acabou, todo mundo foi embora. Eu falei Natal, ele olhou pro bonequinho. Tá todo mundo acabado de cansado, brincou bastante. O Gabriel tá mancando, porque foi jogar bola com as crianças. Hoje eu tô bem melhor. Hoje ele tá bem melhor. Mas vamos lá pra mais um vídeo. Tudo bem com vocês, gente? Pra quem tá chegando agora, meu nome é Henrique Butler. Quando eu venho pra cozinha. Tem gente que já se manifesta, né, Maria? E aí, gente? Sobrou muita coisa, muita comida eada aí do Natal. Por aqui não, né? Pela primeira vez não sobrou, né, Henrique? Não sobrou, mas... Pessoal, ó, muito bem. Mas eu acho que porque, como foi no sábado, no domingo a gente... Foi sexta, né? Foi sexta, sábado a gente comeu. Ainda jantamos, mas enfim, sobrou um chester da minha avó. E eu vou desfiá-lo. Fruta sobrou bastante também. Sobrou muita... Eu fiz muita maionese. Sobrou bastante maionese. Fala aí, Gabriel, o que você quer almoçar hoje? A sua torta. Uma tortinha. Então, sobrou aqui um resto do chester. Eu vou desfiar, só vou esquentar pra ficar mais fácil. Fazer uma torta, aí fazer um arrozinho e um copo com maionese. Tá ótimo. Acabou. Quem tem gato sabe que é isso que acontece. Você quer um chester, filha? Gente, eu preciso cuidar da minha casa também. Bom, vou descongelar. Descongelar não, né? Só vou esquentar um pouquinho pra ficar mais fácil desfiar. Minhas galinhas estão vivas, gente. São e salvas. Minha avó e minha mãe se controlaram. Margot, Vilma, Neiva, estão tudo lá. As angolas também estão. Então, eu estou... Não tô ardendo, mas eu tô com calor. Sabe quando a pele fica muito tempo no sol? A gente aproveitou bem o sol. Agradeço muito as mensagens de Natal, gente. Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal também. Ano novo chegando. Então, assim, vai passar voando essa semana. Já peguei meu caderninho de receita. Essa torta de liquidificador é muito fácil. É de liquidificador. Então, por isso que é fácil. É uma massa simples. Eu só não sei como... Tem... O senhor, Gabriel, o que foi? Hã? Tá trovejando? Mas, gente, tava um sol. Olha isso aqui. Vocês estão ouvindo, gente? Eu coloquei ali um... Qual o nome daquilo? Não é apanhador de sonhos, né, Gabriel? Sino dos Ventos. E ele só... Ele ali tá bem protegido. Então, quando ele balança é porque vai chover. Olha, sua técnica é nova. Hã? Eu não sabia dessa sua técnica. Não? Quando ele balança, ele vai chover, então? Vai chover. É assim mesmo. Olha que imagem bonita, Gabriel. As palmeiras, palmeira triangular. Tá abrindo aqui folha nova. Você abriu a outra, Gabriel? Tem uma palmeira aqui que a gente achava que ela tava morta. Não desistimos dela. Adubamos. E não é que tá nascendo folha nova, gente. Essa aqui é a palmeira garrafa. Depois eu vou lá perto. Tem uma outra folhinha nascendo ali, bem pequenininha. E essa aqui é abrindo. A gente achava que ela já tinha morrido. Bom, gente. Essa torta é muito fácil. Eu só não sei, Gabriel. Tem catupiry? Eu queria fazer. Eu não sei o recheio que eu vou fazer. Mas vamos improvisar. Só requeijão, normal. Só requeijão? Vamos, filho. Vamos logo na horta. Ó, a chuva tá vindo de lá. Quer dizer, vai vir de lá, né? Minhas galinhas tão bem. Depois eu vou lá cuidar delas também. Já fui hoje levar salsinha. Que a horta eu já reguei. Ó a situação dessa grama. Então vamos pegar uns temperinhos aqui. Vou pegar o levístico. Porque ele é ótimo pra temperar frango. Minha avó já temperou o Chester, né, gente? Mas eu vou pegar o levístico aqui. Eu ponho um pouquinho porque ele já é forte. Acho que eu até peguei demais. Isso aqui já é muito. E vou pegar a cebolinha também. Nossa, olha o brócolis. Como está crescendo. E a grama amendoim aqui, eu tô levando pras galinhas. Você viu, Gabriel? Correndo atrás dos passarinhos? Ai, 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 Pedro. Mas vou falar que tá calor, hein, gente? Tá muito abafado. Não sei se chove. Aqui sempre ameaça e não vem. Bom, esse Chester já está temperado. Minha avó fez. Inclusive, vocês perguntaram de onde ela é. Ela falou do Nordeste. Ela é de Recife, gente. Então bora desfiar esse Chester. Glória, Senhor. Você filmou a chuva, Gabriel? Não. Será que dá pra ver? Tá chovendo. Regue a chuva. Cremamento lindo. Mostra, pega o nome, meu. Como tá linda. Dá pra ver? Aqui, você olha. É um tapetinho. Que chova mesmo, gente. Eu demorei muito porque eu tenho pavor de achar osso em frango desfiado. Mas, ó, desfiei tudo aqui. Bonitinho. Esses dias eu pedi uma pizza de franca peri. Na hora que eu comi veio um pedaço de osso. Nossa Senhora, não faz isso comigo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Já tá super bem temperado. Então é aquele negócio, né, Gá? Catança na geladeira. Pegou tudo de que sobrou. Tudo de que sobrou, ó. Tô só refogando uma cebola no azeite. E vou colocar o frango. Não vou temperar. Só vou colocar aqui o levístico, ó. E a cebolinha. Bem pouquinho. Só que ainda sobrou, porque é muito forte. Achei uns queijos aqui que minha mãe usou pra moranga. Vou desfiar bem pouquinho pra não salgar, porque ele já tá temperado. Eu queria colocar bastante requeijão, mas tem bem pouquinho. Então eu vou improvisar aqui com creme de leite ou leite com amido. Será que creme de leite tem? Tem, creme de leite tem. Eu não sei, gente. Muita gente na cor. Eu acho que tá aberto na geladeira, inclusive. Chantilly que eu comprei pra fazer banoffee. Não saiu, não rolou. Não saiu. Achei aqui o creme de leite também. É tudo assim, gente. Vamos tacar o coisa. Então eu vou preparar primeiro o recheio, depois a massa, que é facílima. Agora o menino parou o meio do almoço, parou a receita no meio pra colocar as plantas na chuva. Não, só a salmonbaia, só. Tem mais alguma. A salmonbaia aqui de dentro. Ah, aí. Olha lá. Oi, Henrique. Ai, eu gosto de parvo também. Porque tem planta que ama a água da chuva, gente. Se bem que essa chuvinha já tá parando, hein? Eu tô aqui mexendo, mexendo e não tá indo, gente. Eu sei que você tem que me dar o fogo. É lógico, você concentra. Vai lá, coloca a planta na chuva, olha se tá sol. Você tá me deixando louco. Você tá me deixando louco. Você tá me deixando louco. Eu tô a meia hora aqui mexendo, pois, gente, não tava ligado. Pois é, agora sim, ó. Já dourou bem. É lógico, você tá me deixando louco. Recheio tá prontíssimo. O cheiro tá maravilhoso. Quer experimentar? Eu nem vou. Quero, lógico. Então o Gabriel vai experimentar. Eu coloquei só um pouquinho de colorau e azeitona, que o Gabriel fez a favor de comprar com caroço. Aí eu tive que ficar tirando. Vê se tá bom, então. Hum, tá? Tá bom? Então vamos fazer a massa agora. Quer saber o Gabriel que vai fazer? Porque o Gabriel veio falando que essa torta é dele. Foi a receita minha, eu que ensinei pra você e pra sua mãe. Você que ensinou pra mim e pra minha mãe? Foi, não foi? Sim, todo mundo, minha mãe fala a torta do Gabriel, mas... Porque eu que ensinei a receita pra ela. Mas de onde veio essa receita? Eu criei. Ah, que mentira, da internet. Eu não sei quando foi que o Gabriel fez essa torta e ficou torta do Gabriel. Gente, eu tô descabelado. Vamos fazer então? Foi quando eu te conheci. Ah, meu irmão. Aí eu fiz pra te ganhar, entendeu? Aí eu fiquei até o estômago. Aí conseguiu. Aí minha mãe experimentou. Não, acho que aí você passou a receita pra minha mãe. É. E aí ela fica a torta do Gabriel. Então bora fazer. Então a senhora dona de casa vai precisar de dois ovos. Nossa senhora. Gente, olha lá. Quem queria ver o Gabriel na cozinha, tá aí. Tô brincando. Dois ovos. A casca você não joga fora porque o Henrique faz adubo. Isso aí. Riquíssimo em cálcio. Ou se você quiser, você espeta na horta pra evitar a borboleta, botar o ovinho de lagarta lá. Então vamos lá, Gabriel. É tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador. Então dois ovos. Uma xícara e meia de leite. Uma xícara e meia de leite. O Gabriel está com vergonha porque ele está fazendo receita. Certo. Próximo passo. Próximo passo, meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Olha lá. Ele sabe tão bem a receita que ele está aqui no caderninho. Gente, olha. Você também olha só essas receitas no caderninho? Lógico que olha. Você acha que eu vou lembrar tudo de cabeça? Eu esqueço. Próximo passo é o queijo ralado na massa também. Que é opcional. Esse tem 50 gramas, né? 50 gramas de queijo ralado. A gente às vezes coloca 100, mas é opcional. É que com queijo ralado fica melhor. Uma pitada de sal. E agora uma xícara de farinha de trigo. Enquanto eu bato aqui, eu vou pedir para o meu cameraman untar a nossa forma. Eu tinha certeza. Eu era louco. Era meu sonho falar isso, Henrique. Do cameraman ou de untar a forma? Do meu cameraman untar a forma. Ah, eu já tinha certeza que você ia pedir para eu untar. O sol já está saindo. Forminha untada, viu? Certo. E agora, depois de bater todos os ingredientes, uma colherzinha de sopa de fermento em pó. E bate, mais ou menos. A massa já está pronta. Agora é o Henry para montar e ensino para vocês. Muito obrigado. Obrigado pela audiência, né? Bom, já que é só a torta, você preaqueceu o forno? Sim. Ah, eu que preaqueci. É, eu estava batendo a massa, meu assistente já se encarregou. O assistente já se encarregou de untar a forma e para aquecer o forno. Aí, gente, essa massa mesmo. O recheio é a gosto. O Gabriel falou que o frango ficou muito bom, vou ter que experimentar. Ficou mesmo, gente. Ficou muito gostoso. Mas já estava temperado, né? Eu começo pelas pontas, porque a primeira pessoa que pega a torta, normalmente tem pouco recheio. O recheio fica mais no meio, né? O Gabriel achou agora, gente, parmesão. Já ralado. Então, eu vou colocar em cima aqui. Ah, não tem assim. E eu fiquei ralando. Quanto tempo no forno? 30 minutinhos. Deixa eu fazer uma decoraçãozinha aqui. Mentira, eu já nem sei. É mentira? Tem que ficar de olho, ué. Só uma decoraçãozinha, gente, com um pouquinho de cebolinha, só para ter um verdinho, sabe? E é 30 minutinhos mesmo. É 30 minutinhos mesmo? Eu vou deixar 30 minutinhos no forno, só que eu só vou abaixar um pouco. Viu? Uma receita bem. 160 graus. Prontinho. Vou até colocar o timer. Tá, agora então, quando você faz o arroz, eu vou lavar a louça. E o menino foi mesmo ao lavar a louça. Já estou aqui fazendo... Vou lavar a louça. Hã? Depois eu vou fazer o lavar a louça. Ó, estou dourando o alho aqui, gente. Olha a situação agora aqui. As meninas são as interesseiras. Laurinho e Maria querendo comida. E o Pedro, um pastor alemão. Pedro. Pedro. Por que você está aqui? Ele está morrendo de medo do vento. É, filho. Aí ele quer entrar embaixo da nossa perna. Ô, bicho medroso, viu? Tem outro menino aqui preso. O que foi, Aiquinho? Vem, meu filho. Ficou preso para fora? É, meu amor? Vem, Aiki. É na hora deles, né? Ele abre, ele vai analisar se ele entra ou não. Está louquinho para entrar. Anda, Aiki. Vamos, meu filho. E a chuvinha está regando até a minha varanda, ó. Ai, que beleza. A grama estava precisando. Olha a torta dele, gente. Olha a torta dele. Que coisa mais bonita, Gabriel. A Bresta está sendo simpática. E o cheiro? O cheiro está maravilhoso. Ficou boa, gente. Ficou boa? Você nem comeu ainda? Hã? Você nem comeu ainda? Não, boa no sentido assim. O ponto meia horinha ficou boa. O ponto. Vou pegar o arroz para a gente almoçar. Mas o cheiro está bom, viu? Acho que foi o parmesão em cima que deu esse cheiro. Almoçamos. Temos janta que a torta sobrou. Olha lá, gente. Já preciso tirar essa mambazes daqui. Coloquei o aspargo. Porque o sol está saindo já. Mas deu para molhar bem, Gá? A chuvinha? Olha, deu uma voltinha agora que molhou, viu? Você viu o que aconteceu com a minha orquídea bambu? Ela quebrou, gente. Eu vou lá. Vamos, Pedroca. O que você estava latindo, Pedro? Olha como ele é animado, né? Gente, esses coqueiros eu estou regando todo dia. Óbvio que hoje eu não reguei porque choveu. Olha lá, broto novo, ó. Nossa, quero que eles cresçam logo. Como todas as outras plantas. Olha ela. Você quer brincar, meu bem? Descansaram. A Maria tem hora que pega fogo. E ela é safada. Ela chama o Pedro para brincar. Cadê a bolinha? O que é isso, Maria? Olha, filha da mãe. Vocês viram o que ela fez, gente? Ela deitou para ele mudar a orelha dela. Meu pai, por isso ela está toda embaraçada. Coisa linda. Eles se amam demais. Vem, filho, você também. Só falta a Laurinha. A Laurinha está na cozinha, né? Está comendo. Comendo o quê? Ah, eu falei que está na cozinha, Gabriel. Comendo. Falei, cadê? A torta? Então, gente, o Guaimbê. Olha aqui como ele está cheio de broto novo, ó. Folhinha nova abrindo. Aqui no meio temos folhinha nova também abrindo. Esse aí também? Então, eu até falei lá no meu Instagram, né? De mão boa para a planta. O que você acha, Gabriel? Eu acho que não. Mão boa para a planta, gente? Não. A gente acha que não. Que existe só a terra certa, a luminosidade certa. Olha aqui o que aconteceu. Eu ainda tinha falado que aqui venta muito e nunca tinha quebrado, né? Não. Esses dias eu falei, aqui venta bem e a orquídea nunca quebrou. Eu vou tentar fazer muda, gente, desses galhos aqui. Ah, quebrou embaixo. Vou lá pegar a tesoura. Porque o jeito de fazer muda da orquídea bambu é pelos cakes que ela dá aqui em cima, ó. Então, aqui eu tenho uma mudinha, tá vendo? Ou por divisão de tolceira. Olha o tanto de broto que está nascendo aqui. E a grama vai avançando. Ah, olha aqui então. Ah, então daí. Gente, eu vou colocar na água. Aqui, olha outro. É, isso aí é tudo muda. Só esse que não deu. Esse aí o quê? Ah, quebrou. Não deu muda, estou falando. Não é aqui? Ó. Ah, então esse que estava na minha mão. Então, está quebrando, ó. Por isso que o pessoal costuma colocar na beira de muro. Mas aqui sempre vento e nunca tinha quebrado. Essa foi a primeira vez. Olha ali, ó. Mais broto novo. Só as praguinhas mesmo que tem que ficar tirando, né? Porque por mais que tenha o limitador, elas passam. Então, se eu quiser destacar essas aqui com a raiz, eu consigo plantar. Bem como retirar esse cake aqui, ó. Que é a mudinha que a orquídea dá aqui em cima. Então, aqui eu consigo plantar também. Essa daqui a gente perdeu? Deixa eu ver, solta. Ah, vai ter que cortar. Perdeu. Não, não. Vamos tentar fazer muda. Por isso, taca. Esqueci minha... Hã? Não, deixa. A gente sobe. Eu vou pegar. Esqueci minha tesoura de pó da gente lá em cima. Olha essa orquídea como está linda. Olha que perfeição. E se a Maria deixar, eu vou tirar. Dá licença, filha. Dá licença. Ela quer ajudar, coitada. Ela quer me ajudar. Eu vou cortar assim e depois eu arrumo. Gente, eu vou colocar para enraizar na água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir cada haste dessa. Como está muito grande, vou dividir em três, ó. Eu nunca fiz, tá? Eu nunca fiz muda assim. Normalmente é com divisão de tolceira. Mas eu vou tentar. Vai o quê? Eu já vi gente fazendo. Então, eu vou cortando. Ó, tudo assim no tamanho... Quanto você acha que tem aqui, Gabriel? 30 centímetros. 30 centímetros? Aham. Ó, vou arrumando todas e vou deixar na água para enraizar. Tomar que dê certo. Ai, tomar. Dá dó, né, de perder. Boa. Se ela enraizar... Por exemplo, esse cake aqui ainda nem tem raiz. Mas eu tenho orquídeas como essa aqui, tá vendo? Ó, que se eu quiser destacar, ela já tem um pontinho de raiz aqui, tá vendo? Então, é o mesmo processo. Ela tá me dando uma mudinha na ponta, só que já tem a raiz. Eu preciso cuidar de tudo isso aqui, gente. Esse fim de semana eu não fiz nada, né? Só reguei. Mas, enfim. Depois eu vou lá no galinheiro também dar uma geralzinha lá. Eu creio que vai enraizar, gente. Acho que vai. O bambu da sorte enraiza. O bambu da sorte é uma dracena. Inclusive, deixa eu ver se essa aqui enraizou. Ó, a diferença. Essa aqui enraizou, tá vendo? Vou deixar aqui, aí eu vou mostrando pra vocês se ela deu certo ou não. Eu tô achando que vai dar. Eu também acho que vai. Já vi gente fazendo. Eu nunca fiz. Por isso que eu não posso falar com propriedade ainda. Preciso esperar dar certo pra contar pra vocês. Deixa eu mostrar essa flor de cera. Eu já falei, né, gente, que flor de cera, falei no vídeo delas, que a gente nunca arranca a flor quando ela cai. Por quê? Essa maior aqui tava florida. Ó, tem a haste. E aqui deu uma flor, tá vendo? A flor já caiu. Eu não tirei essa haste pequenininha. Então, olha aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos? Vai abrir outra florada pelo mesmo lugar. Olha. Então, já temos aqui pontinho de flor. Por isso que a flor de cera você não tira. Quando a flor tá feia, deixa cair sozinha. Não faz nada, ó. Porque ela vai nascer de novo. Ó, que beleza. O Henrique adora andar nas plantinhas dele depois da chuva pra ver como que elas estão, né? Ah, eu faço o tour. E olha, já sai o sol. Já sai o sol, gente. Todo dia é tour. Já viu o coqueiro aqui, que já tá com broto novo. Cadê? Ué, no meio deles, ó. Cheio de folhinha nova aquele. Ó, essa aqui como tá tombando, Gá. Tem que arrumar. Qual que é essa daí? Ah, esqueci o nome, gente. Vou deixar escrito aí. Você não lembra? Essa é aquela chinesa. Eu não. Eu ia falar que era a jaca. A jaca não, a jaca é essa aqui, ó. Que também tá cheia de brotinho novo, gente. Olha. Brotinho novo, brotinho novo. Aqui no meio, um monte. Essa aí começa com C. K. Calicarpa? Eu acho que é. Será que é calicarpa, gente? Não sei. Essa aqui que está com flor, ó. A escova de garrafa. Olha lá. Olha que engraçado. Ela vem dessas sementinhas aqui. Tá vendo? É. Essas sementinhas abrem e formam a flor. Atrai muita, muita abelha. Eu não sei se é impressão minha ou esse aqui cresceu bem também. Aroeira Salsa. Olha as folhinhas novas. Ai, cresceu, gente. Olha aqui o tanto de folhinha. Aí, Vilma. Tava achando que você tinha virado pirão, hein, Vilma? Oi, gente. Até parece que o Henrique morreu. Ó, soltei. Primeira vez na varanda. Não, outra eu soltei também. E já, já, logo mais, elas vão poder sair pra grama, né? Já, já, elas vão sair. Ó, você sabe que tem alguém que morre de ciúme de você, né? Quem? O Aiker tá aqui? Ai, ele fica de olho. Ai, que... Gente, eu já estou até limpando aqui. Não vou aguentar e esperar até amanhã. Tá muito... Sabe quando chove, fica aquele esterco com serragem todo molhado? Já tá me na agonia. Então, vou encerrando por aqui. Eu só preciso que o Gava lá pegar minha máscara. Tá. Pra eu ir embora. Então, amanhã estamos de volta. Não sei se o vídeo ficou curto também, mas essa semana vai ser corrida. Eu queria plantar algumas árvores na calçada, gente. Talvez eu plantasse... Começa 2022 com a árvore nova, Henrique. Com a árvore... É, que eu já... Você não tem, né? Eu queria também colocar a cerca viva, mas esse ano não vai dar. A gente não vai ter tempo. Árvore é rapidinho, né? Eu queria três árvores pra plantar ali, que eu tive uma ideia. Gente, um beijão pra vocês. Até amanhã. Tchau. Deixa eu limpar isso aqui, essa bagunça.